Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Ontem vocês acompanharam aqui no plantão 47 que os moradores do bairro Bandeirantes estão reclamando de um grupo de pessoas que semanalmente, durante as madrugadas, promovem bailes com som altíssimo lá nos loteamentos. Perturbação de sossego é fato. O pessoal não está contente com isso, né Angélica? Boa noite, conta aí. Festas com som alto e aglomeração de pessoas vêm preocupando moradores de alguns bairros aqui de Poços de Caldas, como é o caso aqui do bairro Jardim Bandeirantes. Segundo os moradores, durante as madrugadas dos finais de semana, os jovens têm se reunido nos carros com som alto e perturbado o sossego dos moradores. Geralmente de sexta para sábado, após a meia-noite, tem acontecido de forma frequente uma aglomeração de pessoas. A gente não consegue precisar quantas pessoas são, mas aparentemente são bastante. O número é alto de pessoas que se aglomeram nessa região. E colocam um som tão alto que é possível ouvir a muitos metros de distância, centenas de metros de distância. A minha residência está longe daqui, mal dá para enxergar esse local da minha residência, mas o som parece que está dentro de casa. E a gente não entra no mérito dos gostos musicais das pessoas, mas com palavras de baixo calão, não importando se tem crianças, se tem pessoas que se ofendem com esse tipo de música. E também com o horário, as pessoas estão descansando nesse horário e desrespeitando até mesmo esse momento que é necessário fazer um distanciamento social por conta da doença que está assolando não só o Brasil, mas o mundo. Então a gente vê que há uma falta de respeito muito grande. E quando as pessoas, os moradores reclamam até em redes sociais, os participantes vão nessas redes sociais e tripudiam dessas reclamações e falam que logo, logo tem de novo. E que, nossa, essa semana eu perdi, esse povo é chato e tal. Então a gente vê uma total falta de consciência, de empatia de quem está realizando esses eventos ilícitos, porque não tem nem alvará, obviamente, que são carros que param aqui e ligam o som na altura máxima. Então eles não têm nenhum tipo de consciência e de noção de vizinhança ao fazer isso. É um desrespeito enorme mesmo com a população. E olha, Paulo Marcelo, em uma recente publicação pelo Facebook da TV Plano sobre este assunto de perturbação do sossego, jovens desdenharam dizendo, cesta tem de novo, a ur solta os cachorros. E não só os moradores aqui do bairro Jardim Bandeirantes, mas moradores de outros bairros têm utilizado as redes sociais para reclamar sobre este problema. Ainda segundo o morador Augusto de Paula, ele disse que esta situação está insustentável e ele espera por mais rigor. A polícia tem que analisar com um rigor muito grande, porque, como eu disse antes, não apenas há uma perturbação do sossego, que já é previsto, se não me engano, na lei de contravenções penais, a gente também está ligado à questão de uma possibilidade de transmissão de uma doença grave que está assolando a sociedade, então que já também tem previsão no Código Penal, e também até pelo teor das músicas, que são ofensivas, que não são próprias para menores de idade. Então há um acúmulo dessas situações que demandam um rigor muito grande e até pela falta de seriedade dos envolvidos que tripudiam até da ação da polícia. Então é necessário agir de forma rigorosa para que eles entendam que a lei deve ser seguida e que a lei serve para garantir a pacificação social. A polícia militar confirma sobre o aumento dessa situação de aglomeração de pessoas e festas com som alto. A polícia militar tem agido aí principalmente mediante denúncia. Então, via 181 ou 190, pode ser até mesmo anonimamente no 190, a polícia militar vai ao local e verifica se está havendo ali a aglomeração, geralmente ocorrência de festas e loteamentos. Então vai para inibir a ação ali, que é em respeito à lei municipal, que é para proibir aglomerações devido à nossa situação sanitária do município para prevenir o contágio do Covid-19. Ainda de acordo com a polícia militar, eles têm realizado ações de combate como a operação Proteja Seu Bairro e rondas rotineiras. Mediante essas denúncias, nos locais em que tem ocorrido, a polícia militar tem feito patrulhamento no local para inibir, no início mesmo, para evitar que a polícia chegue no local e já esteja ocorrendo. Então é um trabalho de prevenção. O objetivo é fazer com que não ocorra, não chegar para dispersar as pessoas que estão ali. Então se o vizinho verifica que está começando uma aglomeração, está chegando carros, essa denúncia é muito importante para a polícia militar para a gente evitar que aquilo ocorra. Reportagem Angélica Zucauskas e Márcio Pinto. Muito obrigado à nossa equipe. Bela matéria, hein? Abordando. Um abraço ao doutor Augusto. Bairro nenhum merece isso. Acho que a fala do doutor Augusto é importantíssima. O que é?